Mas teve um momento que deu a impressão de que a Ucrânia estava vencendo? Foi só uma impressão pela mídia ou realmente em algum momento a Ucrânia estava vencendo? Eu acho que naquele momento que o Putin ingressou com 100 mil soldados, em que ele subestimou a capacidade de reação da Ucrânia, o erro de cálculo do Putin foi esse. Ele imaginou que o Oeste, o Ocidente, não iria fornecer armamentos para a Ucrânia. A Ucrânia já estava sendo armada até os dentes. A Ucrânia era, naquele momento, o exército mais forte da Europa, naquele instante. E a OTAN deu todo o apoio para a Ucrânia. Então, naquele momento que ele reuniu, foi um momento decisivo. Ele reuniu toda a cúpula do país dele, uniram todos em torno disso. Nós estamos com uma guerra, e a guerra agora é contra os Estados Unidos, não é contra a Ucrânia. Foi aí que eles começaram a entrar em ritmo de guerra, de produção de armamento. E o Irã, o Irã hoje tem os drones mais avançados. É uma coisa impressionante como um país sob sanção econômica tornou-se tão perigoso. Tem os mísseis balísticos, mísseis cruzeiro, tem drones mais avançados da Europa. E por que a mídia, então, tem essa sanha em mentir números ou ser pró-Ucrânia? Qual que é? Quem paga a mídia? Exatamente. Duas palavras. Quem paga a mídia? Casa Branca. White House. Claro. Joe Biden... Porque na mídia mundial a Ucrânia ganhou de goleada. Tô, tá acabando. Na mídia mundial a Ucrânia já ganhou a guerra. Não, não, mesmo, não só ganhou a guerra, não tô nem falando da guerra, tô falando de conquistar corações e mentes mesmo. Ah, não, com relação a isso não há dúvida, claro. Mas agora ninguém mais tá falando da Ucrânia. As pessoas têm ainda, claro. É, porque a tensão foi pra outro lado. Você vai ter simpatia com o país que foi invadido, com o país invasor. É claro que a nossa simpatia é com a Ucrânia. Mas aí você começa a substituir o sentimento pela racionalidade. A primeira obrigação de um líder é preservar o seu país e o seu povo. Contra, inclusive, as suas próprias emoções e paixões. Por mais que ele se sinta ultrajado pela invasão, ele tem que ter bom senso pra tentar sair dali com a melhor solução possível. E não foi isso que ele fez e não é isso que os Estados Unidos estão deixando de fazer. E mais, numa audiência no Senado, um representante... Não era o John Kirby, era alguém mais abaixo. Terceiro ou quarto escalão do secretário de Defesa, do Antony Blinken. Falou, a guerra tem um lado positivo que tá ativando a nossa economia. E o senador falou, esse é um argumento imoral. Ou seja, se tá ativando a indústria armamentista, se tá produzindo emprego, aquecendo a economia americana. As custas da morte de milhões de ucranianos. Então, essa, infelizmente, é uma guerra. Segundo, não sou eu que tô falando, é o coronel Douglas McGregor. O pessoal deve pesquisar quem é o Douglas McGregor, um herói de guerra dos Estados Unidos. Foi top advisor do Donald Trump na Guerra do Golfo. Em 20 minutos, ele destruiu 70 tanques iraquianos da Guarda Republicana iraquiana, sem pedir reforço. Tem vários livros publicados. O Douglas McGregor que fala. E o John Mersheimer, que é professor titular da Universidade de Chicago, acho que é o cara que mais entende de política internacional. Ele fala, a OTAN começou a provocar a Rússia, chamando Geórgia pra entrar na OTAN, chamando Ucrânia pra entrar na OTAN, convidando outros países, estimulando, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, aquele ditador terrível, o Saddam Hussein, ele falou, onde houver um tirano, ele vai temer a luta pela liberdade. Então, aquilo foi sendo visto pelo Putin como uma ameaça existencial. Um aviso. E aí, você imagina a Rússia armando o México até os dentes, se os Estados Unidos não invadiu o México. Então, a gente precisa entender, na verdade, independentemente da condenação ao Putin, no curto prazo, a gente precisa entender que, nessa tragédia, não tem um só culpado. E é as grandes potências do Ocidente, com a Rússia, com a decisão errada dos elênses que levaram a esse estado de coisas. Sim, exatamente. Sabe, Vilela, a preocupação que a gente tem agora é que está começando a aparecer as coisas. Tem aquele prefeito de Kiev, o Vitaly Klitsch, que foi lutador de alguma coisa. Campeão de boxe, campeão mundial de boxe. Exatamente. E agora, ele já come, porque é aquela história. Mesmo a Ucrânia sendo uma carcaça, você sabe disso, todo mundo quer o poder. Então, já começou a disputa. Está entre o Zalushni, que é o comandante do exército, o próprio Zelensky, o Klitschko está entrando. O Dave Aracamiya, esses dias, meteu a lenha, falou um monte do Zelensky aí nas redes sociais. Então, o Orestovic. Então, o que acontece? As pessoas já estão vendo que a guerra está perdida. Nós estamos numa situação... Vocês já assistiram aquele filme A Queda? As últimas horas do vídeo da queda? Ah, sim, sim. É aquilo. Começa, assim, o fim, sabe? É engraçado que a queda é a invasão russa na Alemanha, né? Já começa essa disputa para ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque, ó, semana retrasada, a gente até comentou isso no programa. Um dos assessores do Zalushni, que era o major, ele morreu no atentado à bomba. E a esposa do chefe da inteligência da Ucrânia, que é o Budanov, a esposa dele foi envenenada. Quer dizer, olha, se você mata um major, que é assistente de um general, isso não é coisa de Rússia, é coisa de ucraniano para ter acesso ao cara. E a esposa do chefe da inteligência também é envenenada, porque é alguém do círculo próximo. Então, a gente nota que está acontecendo uma disputa muito grande de poder na Ucrânia, né? E a gente não sabe como é que isso vai acabar. Os elencios podem não querer que acabe a guerra. Se acabar a guerra, vai acontecer o quê? O corte marcial? Opa! Para ele? Claro que levou o país, infelizmente, à situação de destruição. Mas não é muito cômodo a gente, desse lado, pensar assim? Porque se é uma invasão no Brasil, a gente simplesmente cede os territórios e aceita a derrota? Mas a Ucrânia veio num processo de decadência, Vilela. Em 1991, quando acaba a União Soviética, a Ucrânia tinha um estoque enorme de armas nucleares. Mas vamos antes disso, vai, quando a Ucrânia ainda pertencia a... Qual que é a história da... A história é a seguinte, não, a Ucrânia, em 2013, teve uma eleição. Foi uma eleição livre e democrática e não houve nenhuma denúncia das Nações Unidas sobre fraude eleitoral. A Ucrânia é o seguinte, a parte oeste dela, para a esquerda, é toda ocidental. Não gosta da Rússia, não fala russo, não tem tradições russas e quer se ocidentalizar e quer entrar na União Europeia com todo o direito. A parte oriental, próxima à Rússia, fala russo. Na Crimeia, só se fala russo. As tradições são russas. A Crimeia se considera russa. E é totalmente pró-russa. Então, o que aconteceu? Foi feita uma eleição do presidente da Ucrânia. 99% do oeste votou no candidato pró-Ocidente. Claro. 99% do leste votou no candidato pró-Rússia. Ganhou, por uma apertada margem de votos, o candidato leste. Bom, e aí? Aí houve o que se chama de Maidan, que foi em dezembro de 2013. Teve uma revolução na parte oeste para derrubar o presidente pró-Rússia que tinha sido eleito. Quem participou dessas manifestações? Vitória Nolan, que é assessora especial, top advisor do secretário de defesa dos Estados Unidos. Estava agitando. Então, claro, que a Rússia viu ali os dedos da CIA, derrubada no golpe que derrubou o presidente eleito, que era pró-rússia. Até acho que o presidente pró-Ocidente seria muito melhor, levaria o país rumo a uma modernização. Mas foi a eleição. Bom, o passo seguinte do Zelensky é dizer que quer entrar na OTAN. A Rússia está ali na Crimeia, que para ela é uma zona vital. O porto de Sebastopol ali é vital para a entrada do Mar Negro. Se a Rússia perder aquilo, ela está perdida. Perder o que eu digo é os Estados Unidos botar uma base militar. Exato, controlado. Agora, na linha divisória, desde a invasão da Ucrânia, que foi em 2014, foi logo em seguida ao golpe, a Ucrânia vem instalando laboratórios de armas químico-biológicas na fronteira com a Rússia. Se a Ucrânia entra na OTAN, sabe o que acontece? Ao entrar na OTAN, quando ela vai atacar para recuperar a Crimeia com todo o direito, se a Rússia responder, entra toda a Europa e os Estados Unidos. Então, ali foi visto, segundo o John Merchheimer, como uma ameaça existencial. E o John Merchheimer, titular da Universidade de Chicago, um gênio, mas quando ele fala em os Estados Unidos também, ele apanha. Porque chama realpolitik. Você fala qual é a real. Você fala, pô, é muito fácil para a gente falar daqui, é verdade. E eu concordo com isso. Para você tirar a paixão naquele momento, agora, se você for frio e pensar com a realpolitik, você tem que falar, ô, vem cá, Putin, me devolve a Ucrânia, eu não vou entrar na OTAN, vou ficar completamente neutro, fica tranquilo, e eu vou respeitar a população russa, porque estava havendo também uma ação de limpeza étnica contra a população russa que ficava na parte leste. Eu queria que o Robson comentasse isso também. E a Ucrânia também, não, os ucranianos, eles estavam entre o que não se fala... Por parte de grupos neonazistas. Aí você viu, Luhansk, Donetsk, né? São todas as regiões de fala russa. Mas o que acontece? Entre 2014 e 2022, isso a imprensa quase não falava, tem umas peças no YouTube da imprensa alemã muito interessantes. Porque os alemães estavam denunciando isso aí. Aí vem uma censura pesada. Hoje você não consegue falar disso na Alemanha. Entre 2014 e 2022, os ucranianos mataram mais de 14 mil ucranianos de fala russa nessa região. Isso não se falava. Os acordos... Hã? Sumariamente, assim? Não, bombardeio de artilharia, franco-atiradores. Tem muito uso de atiradores de elite ali. E, inclusive, tem uma coisa que é interessante. Recentemente, a Merkel admitiu isso aí. Que os acordos de Minsk I e II, né? Que visavam resolver esses conflitos étnicos, não foram respeitados. Porque, na verdade, os acordos só foram feitos para dar tempo da Ucrânia se armar. A Merkel admitiu isso aí. Então, o que está acontecendo? Está aparecendo, a cada dia a mais, a verdade, que é tudo isso que ele falou. Houve um golpe. Essa aqui é a verdade. Houve um golpe. Colocaram o governo para o Ocidente. E é aquela história. Você vai hostilizar um país que tem 7 mil ogivas nucleares e um exército que já entrou em todas... Acho que a única capital europeia que o russo não entrou até hoje acaba de ter sido Londres. Que o resto, eles entraram em Paris, entraram em Berlim, entraram em qualquer canto. Em Praga, eles estão useiros e vezeiros em varrer a Europa. E você vai mexer com esse cara. É importante o que a gente está dizendo. A nossa análise é meramente descritiva. Nós não estamos fazendo juízo de valor. Eu acho o Putin... É um jogo de perder menos. O Putin é um bruta de um ditador. Claro, é a KGB que tomou conta. Ele elimina, mata os seus rivais. Aqui ele está dando péssimos exemplos. Por exemplo, o Nicolas Maduro está querendo já pensar... Eu ia chegar nisso, né? Ele vai invadir a região de Esequibo, que tem 11 bilhões de barris de petróleo. Então, ele é uma pessoa que tem que ser tratada com cautela, com diplomacia. Você vai cutucar... A Ucrânia é uma base militar da OTAN, uma base nuclear da OTAN. Na Ucrânia, é uma ameaça existencial. E aí E aí E aí E aí Obrigado.